Música Meu Deus é grande, eu estou perdoado De todo o meu pecado, meu Deus é meu rei Meu Deus é grande, grande, grande Eu sou poderoso, poderoso, poderoso De todo o meu pecado, meu Deus é meu rei Meu Deus é grande, grande, grande Eu sou poderoso, 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 poderoso Amém. 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 Amém.